É, esse tal de ficar só Sozinho Aí eu pego a minha viola E começo a cantar Só pra não chorar Eu me lembro o Pablo do Arrocha Disse que homem não chora Mas quero ver agora Quando a saudade aperta o peito A gente lembra De alguém que foi embora Dá as contas do uísque pra mim Que hoje eu quero beber Será que ela volta? Será que ela volta? Dá as contas do uísque pra mim Que hoje eu quero beber Será que ela volta? Será que ela volta? Sempre que me pego é pensar nela Meu coração dói Meu coração dói Eu me lembro o Pablo do Arrocha Disse que homem não chora Mas quero ver agora Quando a saudade aperta o peito A gente lembra De alguém que foi embora Eu me lembro o Pablo do Arrocha Eu me lembro o Pablo do Arrocha Eu me lembro o Pablo do Arrocha As contas do uísque pra mim Que hoje eu quero beber Será que ela volta? Será que ela volta? Eu me lembro? Eu me lembro o professor Da minha cabeça Cara cap의